E aí gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Stardew Valley Expeded, episódio número 75 galera, 75 episódios juntinhos com vocês, tocando meu telefone, então vamos lá atender enquanto você já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo e tudo mais aquilo que eu tenho pedido sempre pra vocês. Cara, cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Tá aqui. Você ouve uma voz estridente do outro lado. Oi amigo, eu vende chapéu bom, pode vir, traz dinheiros amigo. Ah, sai fora, esse é o rato dos chapéus? Coitadinho, nunca comprei o chapéu dele né, a gente podia ir lá ver isso. Mas vamos lá então, enquanto tu vai terminando aí de deixar o comentarizinho e fazendo tudo aquilo que eu pedi antes, eu já vou tomando meu café da manhã e falando pra vocês alguns objetivos que nós temos pra este episódio cara. E enquanto meu vinho ainda não está de qualidade de prata, a gente torce pra colher alguma fruta antiga de qualidade de ouro né, porque a gente já tem duas aqui, três aqui, faltam mais duas pra gente completar. Ó, vamos ver se nasce aqui alguma. Veio qualidade de prata e veio... Ah, qualidade comum. Então não foi dessa vez. Cara, eu acho que vai ser mais certeiro mesmo a gente esperar aquele vinho ficar pronto do que depender dessas frutas antigas aí nascerem de qualidade de ouro né. Também já vou colocá-las aqui ó, pra gerarem mais semente. E como outro objetivo que eu tenho pra hoje é construir mais um galinheiro tá, pra gente colocar mais animaizinhos com os nomes de vocês, é claro. Então hoje a gente vai atrás de madeiras pra fazer isso. Além disso, temos algumas missões pendentes pra terminar né, não só hoje mas também amanhã, principalmente amanhã porque amanhã é o último dia de algumas missões né, elas acabam amanhã. Que são essas aqui ó. A fragmentos do passado terminei no último vídeo de juntar, agora só tem que entregar lá no museu. Tranquilo a gente faz isso hoje. A desafio faminto do senhor QI, a gente tem que chegar no andar 100, sem comer nada né. Então amanhã que é domingo, a gente vai lá com as viades no deserto, troca tudo por escadas e desce tudo de uma vez. Não vai ter problema nenhum com fome, não vai precisar comer, vai dar certinho a missão. Então também, isso daí a gente vai fazer amanhã. Mas falando do dia de hoje, vamos ali então dentro de casa pra pegar esses fragmentos de ossos e levar lá no museu. Eles ficam bem aqui né, ou não? Não, não é aqui não. É aqui. Fragmentos de ossos aqui. Vamos pegar 100 deles. E já vamos pegar aqui também 100 pedrinhas pra gente construir o galinheiro né. E madeiras a gente vai precisar de 300, só que eu só tenho 149 né. Vamos coletar um pouquinho mais aí pelo caminho. Mas vai ser bem tranquilo, tá bom? Queria pegar esse baú também pra deixar por aqui, pra eu colocar essas coisas que eu tenho coletado nas minas né. Umas armaduras, algumas espadas, chapéus, coisas do tipo. Que tá só ocupando espaço aqui nesse baúzinho que eu uso de acesso rápido né. Então vamos organizar melhor essas coisas. Eu também posso começar a decorar minha casa logo logo e comprar uma cômoda né, pra guardar essas coisas dentro. Bom, então vamos lá. Temos uma cartinha aqui de quem que é. Precisa-se de uma lagosta fresca para uma maravilhosa sopa que estou fazendo. Quem precisa? O Gus, o proprietário da taverna. E a recompensa é 800 dólares, tá bom. Eu não tenho nenhuma lagosta aqui né, tem gente que queria no último vídeo pra dar de presente pra o Eliotinho. Mas não tinha. Então eu vou lá né, depois lá na praia e renovo os covos pra ver se aparece alguma. Creio eu que nessas arvorezinhas daqui a gente já vai conseguir o suficiente tá, pra completar a missão da Robin. Ai, quebrou lá pro outro lado, droga. Que missão da Robin o que né, pra conseguir construir o galineiro. São só 300, acho que é quem a gente consegue. E depois mano, um dos objetivos de hoje, como vocês viram aí no título, é fazer uma floresta cara gente. Realmente nós vamos fazer uma floresta ali do lado da nossa fazenda pra gente não faltar mais madeira pra nada. Quem é das antigas aí no canal, lembra que eu fiz uma floresta lá naquela parte nova da fazenda, lá na esquerda né. Mas quando deu um bug no mapa, tive que recarregar tudo, tive que modificar um pouquinho o layout, aquela parte resetou. E eu acabei perdendo as madeiras de lá né. Aí depois disso eu não fiz mais nenhum lugar dedicado apenas a plantio de madeiras. E hoje a gente vai refazer isso daí, só que não no mesmo lugar. Bom, das manhã, o Robin deve estar trabalhando né. Eu quero fazer primeiramente renovação na minha casa. Eu quero abrir um quarto. Aqui pra juntar tudo. Eu também quero adicionar um cômodo ao sul, bem aqui. Olha que maravilha. E também eu vou querer adicionar um cômodo de canto aqui em cima, olha aqui ó. Bom, agora a nossa casa tá no nível máximo. Num próximo vídeo eu posso começar a decorar ele se eu quiser. E por fim a gente vai construir instalações na fazenda. Que nada mais é que um novo galinheiro. Bem aqui do ladinho desses que eu já tenho. Sai daí patinho, sai daí que eu preciso construir. Dá licença pra mim. Com licença, com licença. Aí, muito bem. Ok galera, logo logo a gente vai ter mais 12 espacinhos aí pra colocar o nome dos inscritos. Então não se esquece de estar comentando sempre. Bom, aqui eu só vim pra entregar os fragmentos de ossos mesmo né. A recompensa de hoje é 3.500, que é um bom dinheiro. Porém, a recompensa que eu vou ganhar amanhã por carta é melhor tá. É um moedor de ossos que a gente vai poder usar pra moer aqueles artefatos que a gente tem sobrando. Pra fazer algumas coisinhas. Enfim, isso aí amanhã a gente vê. E cara, outra coisa que eu gostaria de fazer era pescar o peixe gatinho. Olha aqui ó. Eu lembro que uns episódios atrás a gente conseguiu isso. Mas eu não vim tentar pescar ele. Me falaram que é bem difícil de pegar. Eu tô aqui com uma boia armadilha e também com bastante isca. Vamos ver se eu consigo pegar esse brabo então. Opa, mas veio o peixe cão galera. Veio o peixe cão de primeira. Se o peixe gatinho for mais difícil que esse peixe cão aqui, eu acredito em vocês né. Porque esse aqui tá bem chato. Vamos lá, vamos em busca do peixe gatinho agora. Peixe manteiga galera. Esse peixe aqui é bom pra dar de presente pro mago. Se eu não tô enganado. E pra alguns outros NPCs também. Eu não vou vender nenhum que eu pescar. Porque a gente não tá precisando de dinheiro. E sempre bom ter um peixinho e outro pra fazer uma receita. Pra presentear alguém né. A gente já tá num ponto aí, num nível. Que a gente se dá o luxo de não vender essas coisas. Opa, galera. É o peixe novo, peixe novo hein. Peixe novo e difícil. Acho que é o peixe gatinho. E por incrível que pareça cara, a gente ainda não tá nível 10 de pesca mano. É a única profissão que a gente não tá maximizada ainda. Vou pegar tá, tá de boa. Essa boia armadilha ajuda bastante. E eu acho que é o peixe gatinho hein. E exatamente, peixe gato. Olha só que bonitinho. Veio até um brindezinho junto aqui e a isca de volta. E agora a gente tem os dois ó. O peixe gato e o peixe cão. Dão a mesma quantidade de energia e saúde. E os dois tem o mesmo valor de venda ó. 525 na qualidade de ouro. A descrição do peixe cão é. Esse peixe não quer nada além de ser acariciado e alimentado. E o peixe gato é. Um peixe mágico invocado por Camila. Ele gosta de arranhar o queixo. Legal galera, olha aí ó. Agora a gente tem um presentinho favorito aí de algum dos NPCs. E bom galera, olha só que maravilha. A gente tem muita fibra e a gente tem muita pedra cara. Eu vou usar, olha que tem até fibra aqui sem querer. Eu vou usar essas quantidades aqui de fibra e de pedra. Pra fazer tudo em fertilizador de árvore. Eu não sei quantos vai dar, mas vai dar muita coisa mano. Aí ó, deu pra fazer 200. Ótimo. Então esse é o nosso limite. 200 árvores fertilizadas. Pra logo logo elas estarem grandes e produzindo. Aqui ó, 199, 199. É isso. Agora a gente vai aqui pra nossa área de plantio. Eu já perguntei pra vocês o que fazer pro lado de cá. E vocês falaram já pra eu fazer plantação. Que eu não quero fazer mais plantação. Já falaram pra eu também fazer mais animais. E colocar pra cá. Mas ninguém nunca sugeriu que eu plantasse madeiras aqui. Velho, eu acho que a decisão de fazer, de plantar madeiras aqui. É a mais inteligente no momento. Porque a gente tem um bom terreno vazio. A gente tem uma necessidade de madeiras. Temos sementes, temos fertilizantes. Então, é só unir tudo isso que a gente tem e precisa. E vamos matar aí um baita problemão que a gente tava enfrentando. E vamos lá. Bom, gente. Plantei todo esse lado esquerdo. E ainda sobraram 80 sementes na minha mão. Então, vamos fertilizar esses aqui logo. Se ficar muito escuro, eu termino amanhã. Mas eu vou ter que limpar mais uma areazinha aqui. Pra terminar de plantar tudo, né? A nossa ideia era justamente isso, né? Era justamente ter muita árvore plantada. Pra que quando tivesse uma necessidade de coletar madeira, a gente não precisar ir longe e também não precisar ficar desmatando aí a cidade. Então, vamos lá. Perfeito, galera. Olha aí, que maravilha, mano. Tudo isso aqui de plantios, de árvore. Muita coisa, cara. Que coisa mais linda quando isso aqui tudo estiver grande. E ó, antes que eu me esqueça e vocês me xinguem, isso aqui não fui eu que deixei faltando, tá? Foi algum raio ou talvez foi até alguma fibra que quebrou. Mas eu já vou colocar aqui o pezinho de volta. Tá preenchido. Bora lá, galera. Bora dormir. E ó, aqui tem uma geleia que vai ficar pronta amanhã da manhã. E é justamente o que eles estão pedindo aqui, tá? Por isso que eu coloquei ela ali pra fazer. Então, amanhã da manhã, quando nós passarmos, eu já jogo ali pros texturjões e eles já podem se multiplicar. Bora dormir, galera. Meia-noite. E falo com vocês amanhã, no domingão, que nós temos alguns objetivos para fazer. Bora lá, então, galera. Domingou, domingou. Com mais uma receita nova na televisão. Cafézinho da manhã na mão. Vamos lá. Enquanto vocês deixam o like no vídeo, se inscrevam no canal e tudo mais que eu sempre peço pra vocês. E, hum, olha isso aqui. Tá na forma errada, hein? Vamos organizar isso aqui direito. Receitinha nova. O que será que a gente aprendeu hoje? Salada de fruta. Legal. O que será que gasta pra fazer uma salada de fruta? Um mertilo, um melão e um damasco. Legal, hein? Recupera bastante energia. Mas não é isso que a gente vai fazer hoje, não, galera. Hoje é o dia de nós irmos lá no deserto pra terminarmos essa missão aqui, ó. Desafio faminto do senhor aqui. Hoje, domingueira, é o último dia. A Robin já começou a trabalhar no galinheiro que nós pedimos pra ela ontem, que tá ela trabalhando, né? E olha só, gente. Provável que esteja pronto, ou já ficou pronta a geleia, né? É, já ficou pronta sim, ó. Porque já tá produzindo outra coisa. Eu vou pegar aqui, então, e já vou jogar aqui nos meus estrujões. E agora eles vão se multiplicar até cinco. Muito bom. Assim eles produzem ovos mais rápido. Aqui está também, na luz do dia, a gente consegue ver melhor toda a floresta que eu criei de pinheiros, né? Ela vem daqui de baixo até aqui, perto da cabana do vovô. Eu poderia encher tudo isso aqui, né? Mas daí ia demorar bastante. Isso aqui já tá ótimo pra começo. E também uma coisa que faz tempo que eu não faço é aqui, ó. Cortar as madeiras de lei, mano. As gestão aqui, grande. Eu tenho umas no meio querendo crescer. Daí a gente pega as sementes e replanta depois. Bom, renderam dez... Exatamente dez sementinhas de mogno, né? Eu vou ter que tirar, mano, algumas coisinhas daqui pra eu poder ver o chão. Eu não consigo enxergar nada. E olha, eu perdi... Perdi não, né? É, tecnicamente eu perdi porque eu quebrei. Mas tava nascendo alguns mognos pelo chão e eu vou plantar meio aleatório pra deixar esses que estão crescendo com espaço pra crescer também. Sei que não vai ficar o mais bonito possível, mas pelo menos todos vão ter espaço pra crescer. E aí depois eu corto todos eles e replanto, tá bom? Vamos lá, galera. Além de nós terminarmos a missão que vai usar essas jades aqui e também as rubis que eu peguei, nós precisamos comprar umas bombas lá na não caso eu não tenha aqui em casa. Nem cheguei a olhar se eu tinha. É, de fato eu tenho algumas aqui, ó, galera. Tá bom, não vou precisar de mais que isso, não. E também, eu tô com cinco NPCs selecionados aqui. Eu vou fazer isso de vez em quando, tá, gente? Não é sempre pra não ficar chato, mas de vez em quando eu vou selecionar alguns NPCs pra dar presente. E dessa vez eu selecionei os cinco que eu tô quase conseguindo, ó. Willy, Marni, Gus, Lewis e Demetrius. O Willy e a Marni, eu sei que eles gostam de diamantes. Também fácil, o Lewis gosta de diamantes também e o Demetrius gosta de sorvete que eu tenho aqui, ó. Pronto. Já que a Pan ainda não está ali na estação pra gente poder ir lá pro deserto, eu vou aproveitar esse tempinho que tem pra presentear essa galera, tá? Vou deixar aceleradinho aí pra vocês verem, mas eu não vou ficar falando muito não. Ah, galera, vou ter que voltar a falar sim, ó. Lembrei que a gente tem uma missão pendente aqui relacionada a esses covos pra conseguir uma lagosta. Então vamos pegar aqui, já vamos encher eles de isca pra ver se amanhã aparece uma lagosta. E como eu não me interesso em nada disso aqui, ó, eu vou vender tudo. Vou botar fora tudo. Pronto, agora sim eu vou continuar aqui na sessão Papai Noel e já falo com vocês. Beleza, galera, o último carinha é o Gus aqui, tava esperando dar o meio-dia pra entregar o presente pra ele. Já chegamos nove com o Gus, com o Willy a gente já chegou em dez, né? Tava quase com dez agora, cadê, cadê? Aqui ó, dez completinho. A Marnie amanhã a gente consegue, o Gus vai demorar um pouquinho mais, o Demetrius e o Lewis também. Mas é isso aí, a gente deixa pra semana que vem, bem tranquilo, com o tempo a gente vai aumentando a amizade com ele. Outra coisa também, a Pan já chegou lá no ônibus faz tempo, né? Então vamos lá pro deserto. E a missão requer que a gente desça até o andar sem, sem comer nada. Então o que eu posso fazer é simplesmente comer antes de entrar na mina, usar cem escadas e completar a missão. Bem tranquilo. E eu não vou ir muito além não, tá galera? Porque vai ter um dia especial aí quando a gente conseguir juntar quinhentas escadas, que eu vou fazer uma mega mineração. Aí esse dia aí a gente vai aproveitar. Hoje no caso, é só pra gente conseguir cem escadinhas e completar essa missão. Nada demais. E com essas duzentas e poucas escadas que vão sobrar ainda, depois que eu usar cem hoje, eu vou deixar guardadinho junto lá no baú e a gente vai ficar controlando, né? Quando conseguir o restante de Jade pra fazer essas quinhentas escadas, aí sim a gente vai tirar um dia especial pra vir pra cá, pra Cavernada Caveira e deitar, mano. Assim, olha. Coletar tanta coisa, mas tanta coisa, que vocês vão ficar apavorados. Sem falar que a gente vai usar aquele vinho que a Sofia nos deu, que nos dá mais sete de sorte. Vamos estar num dia de sorte também. Vamos estar com velocidade. Ih, nossa, cara. Nossa, vocês vão ver. Aguarde e verão. Agora eu vou acelerar aqui descendo sem andares e já já eu falo com vocês. Olha isso, galera. Dois chapéus seguidos. Legal. Vou botar pra minha coleção. Eba! 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 É isso aí, galera. Tamo chegando lá. Já é o sexto baúzinho que eu acho. Aí, ó. Os itens tudo estão aqui na minha mão que eu ganhei. E agora, descer mais esse. Nossa, gastei escada à toa. Descer mais um aqui, ó. Completamos a missão e ainda vem mais um baúzinho. Uitá! Cristalário bom demais. Perfeito, mano. Agora sim, cara. Olha aí, ó. Tudo isso aqui a gente ganhou aí alguns baús pelo caminho, ó. Um cristalário, três tipos de chapéu, totem de chuva, totem de teletransporte e aspersor. Já vamos gastar um desses aqui pra voltar pra casa? Agora, vocês viram que foram as primeiras 25 gemas aqui que eu ganhei, né? Olha só quanto que eu tenho na carteira. Amanhã, segunda-feira, o quadro lá já reseta e eu posso pegar um outro tipo de missão. Vou deixar o cristalário aqui, ó. E essa escadaria eu já deixei aqui dentro pra que quando eu somar mais aqui 220 jades a gente sabe que tem 500 e é o sinal pra gente ir pra mina. Mas por enquanto é isso, galera. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e eu vejo vocês no próximo episódio. Falou! Tchau!